Em todos os 64 jogos da Copa do Mundo, o Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde Nacional realizou 17 mil atendimentos dentro e fora dos estádios. Segundo o Ministério da Saúde, o número de ocorrências ficou abaixo do esperado se comparado com dados de atendimento em outras Copas do Mundo. Do lado de fora dos estádios, os atendimentos foram feitos em fanfests e no entorno das arenas. Dos 17 mil atendimentos, cerca de 7 mil foram nos próprios estádios, com 192 remoções para hospitais. A maioria dos casos foi dor de cabeça, mal-estar súbito, hipertensão e quedas sem complicações. Também foram realizadas mais de 8 mil fiscalizações sanitárias em serviços de alimentação e de saúde e realizados 3.500 testes de HIV em unidades móveis.